Música Vem pra bola, Pribac. Autorizada, perna direita, golaço! Gol! Gol! Do Grêmio! Graque no estilo, bola onde ela queria, na entrada da área, na gaveta, inapelável pra Bina. Um pro Tricolor, zero pro Brasil de Farroupilha. A gente enxergou ali pra alegria do pessoal do Iturbelé. E vem o Tricolor, hein? Linha de fundo, tem o toque pra trás, chegou cortando a marcação, sobrou a batida, pode abraçar! Gol! Do Grêmio! Gisele, camisa número 12, na bola que vem pela linha de fundo, o toque pra trás, afastou a defesa, atirou mal e ela de bico, perna esquerda. Tá na íntegra lá pra você acompanhar. Tem também os gols da partida e os gols da rodada. Olha só! Vem pra Bianca pra fazer! Pode abraçar! Gisele, camisa número 12, na bola que vem pela linha de fundo, o toque pra trás, afastou a defesa, 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 afastou a defesa. E aí